E aí galera do meu canal Monte da Sabedoria, você tá colocando o link do seu YouTube aí ou no Face e não tá sendo clicável, ele não aparece pra ser clicável, entendeu? Grifado assim, vou botar aqui ó, do pago seguro que eu coloquei, então descobri isso aqui, você coloca http2.e duas barras, depois coloca o link na frente, entendeu? Colocando isso ele vai ficar clicável, entendeu? A forma da pessoa clicar aí, às vezes coloca o link aí em algum canal, no seu canal, o que for, ele não tá aparecendo pra clicar. É só você vir aqui ó, colocar http2.2 barras, aí você vai e joga o link aqui na frente, entendeu? Aí ele fica clicável. Se gostou, compartilha e dê seu like aí e põe nos comentários se você conseguiu. Valeu!